Quero saber quem tá me esperando aí pra treinar agora, nesse momento. Já ajeita, arruma um espacinho aí que a gente tá pronta, né, Li? Esperando você, nossa caminhada em casa, e hoje um pouquinho mais intensa, porque eu sei que você já tá fazendo comigo já tem alguns dias. E se você não estiver fazendo comigo já tem alguns dias, o que você vai fazer? Começar de agora, tá valendo, tá? Então vem junto com a gente. Então vamos começar. Se prepara aí, já tá de tênis? Vamos soltar a música pra gente começar um treino mais gostosinho. A primeira música é um pouquinho mais leve, porque é o nosso aquecimento, tá bom? Gira os ombros, relaxa. Mais uma vez. Isso. Agora você vai começar marchando no lugar. Só marcha, ó. Pisa, pisa, pisa. Agora, aguenta aí. Olha só. Como eu sei que a gente já tá treinando juntos já tem um tempinho, eu vou passar pra vocês alguns movimentos que trabalham mais concentrados. O bumbum, hoje. A gente gosta de trabalhar bumbum, né? Mas nem que gosta, né, gente? É que tem, né? Senão o negócio cai. Então marcha. Sobe a perna, usa os braços. Fica aí só mais um pouquinho. Continua. E só me olha que vai ter uma mudança agora. Vai ter um negocinho diferente. Ó. Toca, toca. Vem com a gente. Isso. Vem ali. Pisa atrás. Lembra de um detalhe. Quanto mais embaixo você for, melhor é, tá bom? Quanto mais embaixo, mais vai trabalhar o bumbum. Mas se você estiver sem resistência, estiver muito cansado hoje, aí você vai ficar assim, ó. Um pouco mais alto, tá bom? Embaixo. Embaixo. Mas se quiser dar um gás, é lá embaixo. Perto do chão. Continua. Mais quatro. Mais três. Mais um pouquinho. Dois. Agora você vai repetir o joelho. Lá atrás. Fica, ó. Oito. Sete. Dá um... Ó. Dá só um pouquinho. Pisa, toca. Pisa, toca. Pisa, troca o lado. Um. Dois. Três. Quase. Na verdade são sete, tá, gente? Falei errado. Troca o lado. Um. Dois. Três. Lá embaixo. Abaixo. Cinco. Seis. Sete. E troca. Um. Dois. Três. Quatro. Mantenha o movimento. E agora eu vou acrescentar o braço. Como assim? Ó. Estique, puxa. Estique, puxa. Isso. Quatro. Três. Dois. Troca a perna. Oito. Grandão. Estique esse braço. Uh! Mais uma. Troca a perna. Repete. Pá. Foi a música que quebrou agora. Quatro. Três. Dois. Troca. Um. Carol, deu tilt nesse braço. Aí você faz assim. Você para um pouquinho. Pensa. Respira. Troca a perna. E aí você faz primeiro sua perna. Aos poucos você vai colocando o braço. Estique, puxa. Estique, puxa. Outra perna. Outra perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito para cada lado. E acaba. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Troca, troca. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Marcha. Joelho alto. Grande. 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 Com o braço. Fica aí. Mais quatro. Três. Dois. Afasta um pouco as pernas. Presta atenção. Perna afastada. Agachamento aberto. E existe o agachamento fechadinho. A gente vai usar os dois. Tá? Começa só na marcha. Uma boa. Vem. Pisa. Pisa. Levanta o peito. E agora a gente vai abrir, abrir. Fechar, fechar. Beleza? Agora. Vem, ó. Abre. Abre. Fecha, fecha. Grande. E tem medo de ser feliz. Ó, Carol. Parece que minha lombar... Continua com a Lia aí. Parece que minha lombar aqui assim começou a dar uma doidinha. É porque a gente ficou fazendo aquele movimento com o corpo mais baixo. É normal. É uma musculatura que a gente trabalhou um pouquinho também. Então, se for uma dorzinha boa, ok. Não tem problema nenhum doer muscular. Mas se sentir muita dor, você pode parar, dar uma alongadinha e retomar. Beleza? Continua aí. Agora eu quero o quê? Abaixar um tiquinho, tá? Vem, ó. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Boa! Quero mais. Continua com a Lia e olha a técnica perfeita. Bumbum pra trás. Joelho não pode vir pra frente. Ah, ah. É aqui, ó. Arrebitado o bumbum, tá? É isso que eu quero. Abre, abre. Carol, do meu lombar do ano mesmo que minha perna não tá dando conta. Volta pra cima e faz aqui em cima de novo. Sua opção de baixa intensidade, tá? Abre. Abre. Fecha. Fecha. Fica aqui embaixo. Agacha. Os pés na largura do quadril. Só curtinho, sem subir. E rezando pra aguentar, pra dar conta. Ai, não para. Abre esse peito. Pulsa embaixo. Fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Continua. Aguenta firme. Pensa no resultado. Foca no resultado. É isso que eu quero que você pense. A perninha torneada, bonitinha. Abre, abre. Abre, abre. Fecha. Fecha. Agora eu vou dar uma opção de alta intensidade. Uma opção de alta intensidade. Pode vir aqui, se você quiser recuperar. E olha a opção de alta intensidade, como é que é. Só se você puder, tá? Abre. Fecha. Tenta. Tenta. Vem comigo. Carol, do céu! Você falou que não ia ter impacto. Gente, isso aqui é mínimo, ó. É só um toquezinho. A gente quase não tá saindo do chão. Mas só de manter a sua coxa mais contraída. Ai, isso aqui dá um resultado. Só que dá uma diferença. Você vai me agradecer depois, hein? Abre. Fecha. Abre. E aí? Que delícia! A dor é boa! Marcha no lugar! Fica! Ai! Apostos em seus lugares. Respirha. Ai! Abre e fecha. Pam, pam. Só aqui. Começa descansando. E agora vai ter trabalho de bunda também. De bumbum, tá? De glúteo. Quero que você trabalhe bastante o bumbum. Quero que você saia dessa aula com o bumbum e com a parte de trás da coxa, ó. Durinho. Continua com ali aí. Abrilha e fechando. Olha pra mim. O movimento. Você vai pisar atrás com a ponta do seu pé, só. O calcanhar é alto. Você vai afundar e esmagar o bumbum. Beleza? Vem com a gente. Afunda. Um, dois, três, troca a perna. Um, dois, três, troca a perna. De novo. Um, afunda. Dois, três, troca a perna. Desce, esmaga. Desce, esmaga. Ah! Troca a perna. Quatro, três, dois. Dois, mais uma desse lado. Agora fica aqui, ó. Opa, quase que eu caio. Fica aqui. Eu quero mais quatro vezes. Quero oito. Mais quatro. Três. Carol, qual bunda aqui é pra doer? Qual bunda, né? Qual lado? Troca. Ó, o da frente dói, porque você tem que empurrar o chão com esse calcanhar que tá aqui. E aí vai trabalhar essa parte. E quando você estica a perna lá atrás e esmaga o bumbum, ele também dói. Aquela banda de lá também dói. Para. Abre e fecha. Espera. Pisa atrás com a sua perna esquerda. Sua esquerda. Afunda e fica. Um. Dois. Levanta o peito. Não deixa o seu joelho ultrapassar a ponta do pé. Olha aí. Se estiver ultrapassando, você se ajeita. Troca a perna. Uma. Carol, parece que o meu joelho tá doendo. O que eu faço? Desce menos. Fica mais curtinho aqui assim, ó. Tá valendo também, tá? O importante é você sair da zona de conforto. Botar o bumbum pra trabalhar. Marcha. Ai. Despeira. Ai. Pra cá. Abre e fecha. Vem. Pá. 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 Afunda e aperta o bumbum atrás. Afunda. Tal. Tal. Ah. Mais quatro vezes. Quatro. Três. Ah. Dois. Troca a perna. Uma. Duas. Três. Meu Deus do céu. Pisa atrás. Só fica. Só fica. Só no afundo. Ai, gente do céu. Troca a perna. Quatro. Três. Dois. Um. Para que assim. Fica. E volta. Dá uma chacoalhadinha nas pernas. Muito bom. Pegou a poupança aí? Pegou a poupança aí? Volta esse vídeo. E ó, lembra? Para tudo você tem uma opção de baixa intensidade. Agachar um pouquinho menos. Agachar um pouquinho mais, tá? Baixa intensidade. Agacha menos. Alta intensidade. Leva lá embaixo o joelhão. Combinado? Volta esse vídeo pelo menos mais duas vezes. Eu sei que você consegue. Me conta aqui nos comentários quem você chamou para fazer essa aula com você. Ou para quem você indicou o nosso projeto. Se você não indicou para ninguém, pode indicar que eu sei que tem um monte de gente aí que você conhece que não faz exercício, né amiga? Então ó, manda, compartilha. Manda nos grupos de WhatsApp, no grupo da avó, da mãe, da irmã, de quem for, do marido. Mas bota o pessoal para se mexer, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para ficar com a gente todas as novidades, tá bom? Instagram da minha amiga está aqui também. Ela tem uma loja de lanche maravilhosa. Manda para o Brasil inteiro. É só chamar ela aqui, beleza? Beijo, até a próxima aula.